Gente querida que está sempre acompanhando no Mimos da Tatal, hoje vou apresentar para vocês, nós vamos fazer junto no caso, uma árvore, uma árvore verde. Eu já fiz o IP amarelo com fuxicos, já fiz uma árvore de folha seca, está tudo aí no meu canal no YouTube, no Mimos da Tatal. Nós só ensinamos coisinhas simples, no meu canal só tem coisas fáceis. Então como que nós vamos fazer? Para começar, eu já peguei a minha tábua aqui, olha, já passei a cola permanente, como todo mundo pergunta, o que eu faço para poder a cola ficar, o tecido ficar firmezinho, então eu uso a cola permanente, ok? Dou uma pinceladinha aqui assim, já deixei por 10 minutos, ela já está, ó, em ponto pegando. Então o que nós vamos fazer? Vamos pegar a nossa toalhinha, aqui eu tenho duas toalhinhas de prato, já prontinha, que eu mesma que faço, olha, aqui, olha, está vendo? Olha, acredito que eu vou fazer essa aqui, porque eu vou fazer uma árvore de folhas verdes, com as folhas verdes. Então vamos fazer o que? Eu fiz, essa aqui nós vamos fazer com fuxicos, entendeu? Olha, como que nós vamos fazer? Olha, bem preparadinha a toalhinha, já bem firmezinha, olha, você vem aqui, espicha ela bem espichadinha, olha, está vendo aí? Centraliza direitinho para ver onde fica o meio dessa toalha, para não fazer de qualquer maneira, tudo tem que ser certinho, olha. Aí, olha, já está coladinha, coladinha, com a nossa, com a nossa cola permanente, ok? Deixa eu puxar um pouquinho mais para baixo, não, mas aqui já está bom, já. Vamos assim, olha. Então aqui, o meio dela está aqui, olha, está vendo? Nós vamos fazer no meio. Aí eu dobro aqui por baixo, olha, para não sujar a toalha, eu já dobro aqui assim, olha, ok? Então vamos lá, vamos ao nosso passo a passo. Gente, eu não vou arriscar, eu não vou apanhar risco nenhum, porque eu vou fazer a mão livre, ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um tronco primeiro aqui, como as outras árvores que eu fiz, só que vai ser diferente. Então eu peguei essa canetinha aqui, olha, está vendo? O nome dela é piloto, olha, está vendo? Cezinha assim. Então eu venho aqui no centro, para nós começarmos a pintar, isso que eu ia falar com vocês também, temos que ter um copinho com água, com pincel, um poninho para estar sempre limpando, nossas pinturas vão limpar, porque na toalha já está prontinha, está vendo? Então eu vou colocar aqui, olha, vou ver aqui o meio certinho, para poder começar a pintar. Aqui ela está com 46 centímetros, então estou mais ou menos aqui, olha, um 23 aqui, para não ficar a árvore torta, é claro, né? Então aqui eu vou levantar aqui um tronquinho, olha, está vendo? Não vou fazer muito grande não, nem muito grosso também o tronco, olha, e assim vai, olha, que aqui em cima nós vamos colocar os nossos fuxicos, ver se vocês estão dando para ver pertinho aí, olha, ok? Você risca aí como se estivesse riscando um desenhozinho de criança quando está no colégio, ok? Então vamos lá as nossas tintas? Antes de começar a pintar aqui o tronco, gente, eu vou passar o diluente para tecido, está vendo aí? Então eu já mexi e vou pintar, olha, para poder a tinta correr bem, olha, para ela deslizar melhor, para a tinta deslizar melhor quando nós formos colocar, nós vamos pintar com siena, com sépia natural, aliás, eu vou mostrar para vocês as cores que eu vou colocar. O tronco, olha, ou você pode também misturar no pratinho, eu já boto direto aqui, tem gente que mistura tinta no pratinho ou no godê, né? Eu nem tenho um godê não, para ser sincera. É coisinha de baratinho, né? Nós temos muito essas bacinhas aqui, olha, que vem com peito de frango, essas coisas, né? Então vamos usar agora o nosso siena natural. Deixa eu ver aqui. É, o siena natural, ok? Vamos fazer o tronco dela aqui. Vou começar, olha, então nós pegamos o pincel, vou começar aqui, assim, olha, põe a linha na mão para estar sempre limpando, a mão limpa, olha, olha como desliza bem, tá vendo, gente? O nosso diluente para tecido. Eu vou puxar aqui bem pertinho para vocês verem aqui, de bem perto aqui, olha, olha como sai bem. Não se preocupe que não suja o barrado, eu costumo pintar minhas toalhas de prato, sempre fiz assim, tem pessoas que falam, ah, tá, você vai borrar o barrado, já pintei inúmeros e inúmeros de toalhas de prato, graças a Deus, nunca sujou não. E se borrar um pouquinho, se transforma numa flor, numa folha, em algo assim, ok? E vou preencher todinho o tronco aqui com o siena natural. Vamos lá. Se tremer um pouquinho, gente, não se preocupe não, porque sou eu mesmo que estou filmando. Então já pintamos aqui com o siena natural, né, gente? Como eu mostrei para vocês. Agora aqui nós vamos contornar aqui dando uma sombra com o siena, com esse pincelzinho aqui, ó, número 12, bem velhinho, tá vendo? Olha, viemos assim, olha, tiramos e sobe para o lado de fora. E viemos aqui assim, vou puxar pertinho para vocês verem aqui. Olha, vou puxar bem pertinho aqui, olha. Tipo uma canetinha, olha. Tinta do lado fora, para fora e puxando para dentro, olha. Olha, e vem. Você que está chegando aí agora no meu canal, dê o seu like se você estiver gostando do meu canal. Gente, vou falar a mesma coisa que eu estou sempre falando com vocês. Eu nunca fiz aula de pintura. Eu sempre falo com minhas amigas que perguntam, se eu dou aula online, nada disso, gente. Eu nunca nem peguei aula online, nem nada. Eu ensino aqui um pouquinho a vocês do que eu sei, porque o meu professor é Deus. Ok, gente? Então, qualquer um de nós pode pintar. E cada uma pessoa tem um jeitinho de pintar, né, gente? Ó, vamos do outro lado. Aqui do outro lado agora, olha. Como se fosse uma canetinha, tá vendo? Um pincel em pé, olha. Olha, puxando para dentro, para não ficar marcado. Isso aqui é o tronco que nós estamos fazendo. Vou dar um acabamentozinho aqui. Esse aqui é o sépia. Poderia ser também o terra queimada. Qualquer outra cor escura que você tiver aí. E aí vai. Você que está chegando aí agora no meu canal, dê o seu like, por favor. E se inscreva, compartilhe com parentes e amigos, se gostarem da minha pintura. Olha. Vamos lá. Quero mostrar bem pertinho para vocês, para não ficar dúvida nenhuma, ok, gente? Com o mesmo siena, gente, eu vou puxar aqui como que fosse uma raizinha. Olha, aqui do lado, aqui assim, olha. Assim, olha, tá vendo? Puxando para dentro. Olha. Faça assim como que fosse as raízes da árvore. Puxar aqui para vocês verem aqui pertinho aqui. Olha. Tá vendo? Que as árvores, tem árvores que elas dão muito assim por cima da terra, né? Elas dão muito assim por cima da terra. Puxamos assim. Olha. Esse aqui é o sépia que eu estou puxando aqui. Você dá uma passadinha assim. No outro lado também. Eu faço tudo à mão livre, gente. A maior parte das coisas eu faço à mão livre. Por isso que é bom ensinar assim, porque a pessoa aprende também com mais facilidade. Você está arriscando aqueles detalhezinhos. Isso aqui é a maneira mais simples de aprender a pintar. E graças a Deus, muita gente está falando que está aprendendo a pintar da minha maneira, da maneira mais simples que eu ensino. Sem muito rodeio, sem muita coisa. Não precisa ir correndo para as lojas para comprar um montão de tinta, nada disso. E vamos puxar para cá também, né? Aqui nós vamos fazer o matinho aqui. Ok? Vamos lá, então. Até aí tudo bem, né? Gente, eu vou puxar mais uma raizinha aqui do lado aqui, olha. Está vendo aqui assim, olha? Olha. Está vendo daqui assim, né? Olha, a raiz está vendo aqui assim. Vou puxar mais uma raizinha aqui assim, olha. Olha. Daqui assim, mais ou menos, aqui assim, olha. Está vendo? Você puxa assim e puxa para dentro. Olha. Como que fosse a raiz em cima da terra, não é? Bem simples, gente. Olha. Já passamos aqui um pouquinho aqui, olha. Também, olha. Para fazer o chão, tudo tem que ter o chão. Qualquer pintura que você fizer, gente. Toda ela tem que ter o chão. Ok, gente? Não esqueça nunca. Olha. Tipo uma canetinha. Está vendo? Isso precisa ter muito detalhe. Tem que ser igualzinho aqui, assim, lá. Olha. Que a raiz também, ela não é perfeitinha quando nasce na terra, não é? Então, vamos fazer assim, bem aleatório também, assim, olha. Assim, a raiz, assim. Está vendo? Ok, gente? Então, vamos lá. Agora, gente, com o verde grama ou qualquer outro verde que você tenha aí, vamos fazer aqui uns matinhos aqui. Olha, pouquinho. Olha. Vamos fazer assim, olha. Puxar assim, olha. Puxar aqui para vocês verem de pertinho. Olha. Por cima da raiz. Olha. Sempre tem aqueles matinhos, não tem? Quando a gente está... A gente vê muito nas roças, assim, olha. Os matinhos, olha. Olha. Está vendo? E assim vai, por aqui assim. Faça aí do jeito que você achar melhor. Isso aqui não tem muita dica, não. Você mesmo que faz. A pessoa mesmo que inventa, olha. Está vendo aí? Olha, que gracinha. Olha. Aí puxa para lá, para cá. Bastante matinho. Olha. Aí lembra aquela florzinha de prático que eu ensinei a vocês aqui? Para a gente fazer o carimbinho dela? Vamos fazer umazinha? Aqui, olha. Isso aqui tudo é raiz, gente. Olha, está vendo? Isso aqui tudo é raiz da planta. Então, nasce uns matinhos em volta, assim, no chão, não é? Então, nós estamos fazendo aqui a nossa maneira aqui. Ok? Vamos lá, então. Agora, com aquela florzinha que eu ensinei para vocês, olha. Vamos dar carimbadinho, olha. E vamos fazer as florzinhas aqui? Olha que gracinha. Lembra que eu ensinei a vocês? Que vem aquelas florzinhas nos arranjos que nós compramos? Olha que gracinha que ficou. Eu vou mostrar de pertinho para vocês. Bastante florzinha. Que, às vezes, dá as graminhas assim e nascem algumas florzinhas. Das graminhas que nascem, né? Olha que gracinha. Vou mostrar de pertinho para vocês. Que depois, gente, nós vamos começar a pregar nosso fuchico, olha. Está vendo? Vamos, carimbinho. Olha. Olha. E vai. Ok? Até aí, escolhi esse que... Tangerina. Você faz com a cor que você quiser aí. Bastante florzinha. Pode fazer bastante florzinha. Que nunca é demais, não. Olha. Está vendo que gracinha que fica? Olha. Ok, gente? Aí. Então, vamos lá. Então, gente. Aqui já ficou o nosso tronco pronto praticamente, não é? Pintei essas florzinhas com tangerina. Então, o que eu vou falar com vocês? Aqui eu já usei o siena natural para fazer o tronco. O sépia para fazer esse acabamento aqui, para fazer a sombra aqui. Está vendo a sombra? Fiz o chãozinho aqui, puxei um pouquinho do sépia e o siena natural. E agora vamos fazer agora, sabe o quê? Os nossos fuchicos. Entendeu? Então, eu vou mostrar para vocês. Deixa eu... Vou deixar aqui um pouquinho. Que a árvore, ela vai ser toda montada com fuchico. Então, eu já fiz um... Eu fiz um total, gente. Eu até anotei aqui para não esquecer. Eu cortei cento e dois fuchicos. Olha. Círculos. Está vendo? Isso aqui é um tecidinho verde. Vocês fazem com tecido da cor que vocês quiserem. Aí eu fiz, olha aqui, olha. Cortei cento e dois fuchicos. Círculos. Fiz setenta e cinco fuchicos. Está vendo? Setenta e cinco fuchicos. Fiz dezoito de dez centímetro. Que é esse aqui. Olha. De dez centímetro. E fiz cinquenta e sete de oito centímetro. Eu cortei isso aqui, olha. Oito centímetro. Está vendo? Fiz cinquenta e sete de oito centímetro. E fiz dezoito de dez centímetro de diâmetro. Mas nós não vamos usar isso tudo, não. Mas eu só estou falando com vocês que eu faço bastante. E em um instante a gente faz. Me perguntaram quanto tempo leva para fazer. É só você sentar do lado e depois está tudo cortadinho. Você vai fazer bastante fuchico. Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos começar a pregar o nosso fuchico. Então eu vou começar pelos dezoito, né? Os dezoito de dez centímetro, ok? Vamos lá. Gente, eu vou colar aqui assim, formando uma árvore, ok? Então aqui eu vou começar com o de dez centímetro, olha. Com a cola já bem quente. Vamos colando. Vou me perguntar, tá? Se a cola não solta? Não solta, não. Elas estão nesse sentido aqui, olha. Em fios, ela não solta. Você pode lavar na máquina como você quiser. Que ela não solta. Você vai sempre colocando assim, um perto do outro. Um segurando o outro, olha. Tá vendo? Olha. E vai colando assim. Eu vou colocar os dezoito primeiros. Olha. Aí você vai colocando de acordo com o tamanho da sua árvore. Olha. Tá vendo? Não tem muito o que errar, não. Não tem o que errar aqui, não. Olha. Vai colocando assim, um em cima do outro. Que não solta, gente. Já pregamos dezoito, gente. De dez centímetros de diâmetro. Aí você vai vendo onde não tá coladinho. Você vai colando. Não se preocupe, que não descola. Depois que você colou aqui. Quando a cola está sem fio, não solta mais. E vocês aí, gente, que está chegando no meu canal. Se inscrevam aí, se estiver gostando do meu trabalho. Ok? Ó. Vamos colocar agora o de dez centímetros. O de oito centímetros, olha. Vamos colocar assim em volta. Olha. Formando a árvore. Aleatoriamente, gente. Tá vendo? Olha. Precisa... Ó. Porque a árvore, ela não é certinha os galhos. Entendeu? Então vamos fazer aqui também. Mas que deixamos... Que a árvore fica bonita, né? Olha. Vem colocando. Tá vendo? Como ela fica linda. Cuidado com a cola quente. Tô sempre falando. Porque daqui pra ele eu queimo minhas mãos. Tô sempre falando com vocês. Eu queimo a ponta dos dedos. Mas não é nada demais também, não. Tá vendo? Vamos colocando. Sempre limpando. Olha. Vamos deixá-la redondinha. Vocês estão gostando aí? Gente, agrega as suas pinturas o fuchico. Aqui na minha região as pessoas gostam muito de fuchico junto com a pintura. Olha. Fica muito bonito. Fica muito interessante. Tá vendo? E vamos colocando. Esse eu tô colocando de 8 centímetros. Já estamos finalizando quase. Isso aqui você vai botando assim, gente. Vai olhando, vai vendo se tá formando uma árvore. E vai ficando bom. Fica lindo. Eu tenho uma amiga que ela só compra toalha de prato se tiver fuchico. Um beijo pra você, Erli. Erli ama o fuchico. Um beijo pra você, pra sua neta maravilhosa, a Valentina. Tá lindíssima. Ela ama minhas toalhas de prato. Mas só se tiver fuchico. Se tiver fuchico, ela não gosta, não. Ela acha sem graça. Tá vendo? Vamos lá. Gente, esqueci de falar pra vocês. Olha. Eu botei um total de 52 fuchico aqui. Ok? Então, eu esqueci de mostrar pra vocês. Você que tá chegando no meu canal aí agora, que não sabe fazer os fuchiquinhos ainda. Pra fazer assim, dessa forma aqui, assim, nós temos que dobrar a beiradinha aqui, olha. Dobramos aqui, olha. E tracejamos aqui. Tem gente que faz virado pro lado da pessoa mesmo. Eu faço ao contrário. Olha. Você faz assim. Vai virando. Olha. Vai puxando a linha. Esse aqui, gente, é um tecido tipo popeline. Você faz com o tecido que você tiver aí, ok? Vamos assejar em volta dele todinho, até chegar no outro lado, para fecharmos o fuchico. Facílimo de fazer. Eu faço em quantidade. Encho minhas latas. E vou terminar de fazer aqueles ali que eu não fiz ainda, que eu deixei cortado, ok? Que eu cortei 102 fuchico, né? Mas não usei todos, não fiz todos, não, ok? Você pode fazer. As pessoas perguntam qual o melhor tecido para fazer o fuchico. Qualquer tecido você pode fazer. Mas pra fazer um trabalho como esse aqui, você faça com popeline, de preferência com popeline, tricoline, percal. Então, eu faço também com setinha, tem vários trabalhos. Mas eu prefiro esses assim, eu vou fazer com popeline, ou então tricoline, né? É o que tiver aí na hora aí, você faça aí. O bom é fazer, não pode deixar de fazer, ok? Chegamos do outro lado, olha o fuchico como tem que ser feito, gente. Olha, bem feitinho assim, olha, tá vendo? Esse buraquinho aqui. O certo é assim, ok? Vamos arrematá-lo no outro lado, olha. Aí puxamos aqui e vamos arrematar no outro lado aqui assim, olha. Pra ficar bem presinho, porque não vai desmanchar, olha como ele fica. Ok? Até aí tudo bem, olha. Arremato direitinho aqui assim e corta. Olha. Ok? É isso aí. Todos os fuchicos, tá vendo, gente? Foram feitos todos nessa forma aqui, olha. Tem que ficar com esse buraquinho assim, olha. Agora eu vou pegar uma tinta verde. Pra dar uma passadinha aqui em cima. Pra dar uma sombra, né? Do verde. Que esse verde aqui é muito clarinho. Mas eu vou passar o verde. Vou ver qual verde que eu vou usar. Eu acho que eu vou usar o verde... Verde maçã, ok? Vamos lá. Aqui, gente, com verde maçã, olha. Tá vendo? Tô colocando assim pra dar uma sombrinha aqui, olha. Que o verdinho do tecido, ele é muito clarinho. Então, olha que gracinho que ele fica. Em todos os fuchicos, nós vamos dar uma sombrinha assim, olha. Rapidinho assim. Eu escolhi o verde maçã. Mas você faça aí com outro verde. Se você quiser, se achar que é um verde mais escuro, você faça aí. Vou passar em todo ele assim mesmo, olha. Bem simplesinho assim, olha. Se você quiser deixar nesse tom também, você faça. Se você escolher um tecido mais escuro também, você faça, ok? Eu quis fazer com esse tecido aqui pra poder dar essa sombrinha aqui assim, ok? Olha. Vou fazer em todos os fuchicos. Já mostro pra vocês aí. Eu gosto de mostrar bem de pertinho pra vocês acompanharem. Então, já acabamos de passar em todas as folhinhas, né? Que o fuchico aqui está simbolizando as folhas verdes da árvore, né? Que já acabou o outono, né? Já estamos no final do verão quase. E as folhinhas verdes estão tudo firme aí nas árvores, né? Em homenagem a essa planta aqui, eu vou homenagear o pé de nozes. Nós, né? Que põe aquelas frutas, né? Cai bastante folhas. As pessoas amam, acham ruim, mas tudo é de Deus. Todas as árvores, tudo é maravilhoso. Porque Deus que botou, né? Tudo é a natureza, ok? Já vou mostrar pra vocês. Gente, então agora aqui vamos assinar o nosso... Colocar o nosso nome em todos os nossos trabalhos, né? Olha. T-A-R-C-Y, ok? T-A-R-C-Y, mimos da T-A-T-A-T-A-L. Vou mostrar pra vocês aqui agora. Gente, então essa foi a minha dica hoje. Essa árvore verde. Não colocamos folha no chão, porque não está na época de cair folha mais. Estamos no final do verão, entendeu? Tinha de cair, já caiu. Já fez a bagunça, entendeu? Mas é uma bagunça maravilhosa, ok? Então essa aí foi a minha dica de hoje pra vocês. Espero terem gostado. Peço que dê o seu like aí, se gostaram, se estão gostando dos meus trabalhos. E não se esqueçam de se inscrever. Vão lá no inscreva-se. Coloque o dedinho lá. Vai aparecer o sininho. E aperte o sininho lá que você já estará inscrito, ok? Um beijo pra todos vocês. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se assim deu, nos permitir. Não esqueça de compartilhar aí também, ok? Um beijo.